Olá, eu sou o professor João Luiz Carvalho do Departamento de Aérea Elétrica da Universidade de Brasília. Eu estou aqui para convidar vocês para a minha palestra que vai ser realizada nesta sexta-feira. O título é a aquisição e reconstrução de imagens de ressonância magnética, a transformada de Fourier salva-vidas. O objetivo da ressonância magnética é medir a concentração de determinado tipo de átomo em determinada amostra de material. Na medicina, o mais comum é medir a concentração de átomos de hidrogênio devido à abundância de água no corpo humano. Assim, regiões com mais hidrogênio aparecem claras na imagem e regiões com menos hidrogênio aparecem escuras. A ressonância também é capaz de medir outros parâmetros de interesse, como a atividade cerebral e o fluxo sanguíneo, por exemplo. É capaz também de produzir vídeos, até mesmo em tempo real, e de medir a velocidade do fluxo sanguíneo. Mas como as imagens de ressonância magnética são formadas? O que se faz é usar campos magnéticos para fazer com que a frequência de precessão dos átomos de hidrogênio varie de acordo com a sua posição espacial. Assim, medindo a intensidade do sinal eletromagnético produzido por esses átomos, conseguimos estimar a concentração de hidrogênio e, medindo sua frequência, conseguimos saber a posição desse hidrogênio no corpo humano. Mas como medir a intensidade e a frequência desses sinais? Bom, é aí que entra a transformada de Fourier. Na ressonância magnética, os dados medidos não são a imagem, mas sim a transformada de Fourier dessa imagem. Usando a transformada de Fourier inversa, aí sim obtemos a imagem. Mas as bases da transformada de Fourier são senos e cossenos. Então o que isso tem a ver com imagens? Bom, o que muitos não sabem é que existe também a transformada de Fourier bidimensional, e que as bases dessas transformadas são imagens como estas. Bom, isso foi só um aperitivo do que vocês terão a chance de ver na próxima sexta-feira, dia 6 de junho, no auditório de Engenharia Elétrica. A palestra vai começar meio dia e meia, mas a partir de meio dia já vai ser servido um lanchinho para quem vier prestigiar. Um grande abraço a todos e espero vocês lá.